E atenção, uma nova etapa na obra da Via Cambuí, projeto viário de São José dos Campos que ligará a zona leste a sudeste, começará na próxima semana. De acordo com a Prefeitura, o viaduto vai receber as 11 vigas que faltam para serem encaixadas lá. O trânsito não será interrompido. Legenda por Sônia Ruberti